Muito boa tarde, está começando o Boletim Legislativo desta quinta-feira, dia 23 de novembro, sempre com as principais notícias da Câmara e também da nossa cidade. A gente tem bastante coisa importante para te mostrar hoje, viu? Ontem aqui na Câmara teve uma sessão solene que homenageou o maestro Bartolomeu, musicista importantíssimo aqui para São José dos Campos. E deixa eu te perguntar, você já doou sangue? Pois é, esse gesto de solidariedade salva vidas e nesta semana nós celebramos o Dia Nacional do Doador de Sangue. Fique conosco porque o Boletim está só começando. E hoje, a partir das quatro horas da tarde, tem sessão de Câmara aqui. Você pode acompanhar presencialmente ou ao vivo na TV. Vamos conferir agora os documentos que devem ser apreciados pelos vereadores na sessão de hoje. Um projeto de autoria do Poder Executivo segue em rito urgente. A proposta autoriza o município a doar 62 unidades habitacionais no conjunto habitacional Vila Leila para os próprios ocupantes. Outros 15 projetos também estão na pauta para votação. Dois deles são da vereadora Juliana Fraga. O primeiro cria o banco de óculos em São José dos Campos e o outro propõe o uso de cartazes sobre a violência contra a mulher em estádios e quadras poliesportivas durante a realização de eventos na cidade. A pauta também inclui projetos de lei da autoria do vereador doutor José Cláudio. Um deles autoriza a criação da farmácia veterinária popular. A outra proposta define diretrizes de combate ao assédio sexual contra mulheres no transporte coletivo. De autoria do vereador Roberto Chagas, um projeto de lei propõe que todas as unidades de saúde da cidade tenham soros antiofídico, antiaracnídico e antiescorpiônico. Outra propositura do vereador dispõe sobre a distribuição de medicamentos em qualquer UBS do município. Também no tema, uma proposta da vereadora Dulce Rita institui a política municipal de cuidados paliativos para pessoas com doenças sem possibilidade de cura. Ainda sobre saúde, um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Garcia institui a semana de incentivo à doação de cabelo às pessoas carentes em tratamento de câncer. Há também três projetos de lei de autoria do vereador Tomás Henrique. O primeiro deles institui o programa municipal Recomeço, voltado para a recuperação de pessoas com dependência química. A segunda proposta proíbe a participação de crianças e adolescentes em eventos que se inspirem na parada do orgulho LGBTQIA+. Outro projeto autoriza a implementação do modelo de escola cívico-militar na rede municipal de ensino. Já de autoria do vereador Fabião Zagueiro, um projeto de lei institui a política para educação especial e inclusiva, voltada para alunos com transtorno mental, deficiência intelectual ou deficiências múltiplas. Outra proposta do vereador autoriza o Poder Executivo a fazer o teste do olhinho em hospitais públicos da cidade. De autoria do vereador Roberto do Eleven, um projeto de lei propõe a disponibilização de pulseiras com QR Code para identificação e segurança de pessoas com doenças mentais, neurológicas e deficiências intelectuais. Ainda segue na pauta um projeto para denominação de espaço público. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E o maestro Bartolomeu Vaz Mendes foi homenageado aqui na Câmara com a medalha Cassiano Ricardo. A honraria foi proposta pela vereadora Dulce Rita e reconhece o trabalho do musicista aqui na cidade. A Câmara Municipal de São José dos Campos concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao maestro juseense Bartolomeu Vaz Mendes. A solenidade, proposta pela vereadora Dulce Rita, homenageou o músico, ressaltou a importância do fomento à cultura na cidade e na região. Bom, esse maestro, e aí a gente reconheceu a luta, a batalha dele para fazer uma orquestra São José dos Campos, que já tinha sido desativada a outra, que São José já teve orquestra. E era sempre o sonho dele, conforme ele disse, não era só fazer orquestra. Era ter um projeto musical, fazer uma carreira de músicas para todos os músicos, dar uma oportunidade para os músicos. E ele, surpreendentemente, em dois anos ele fez tudo, está aí com uma orquestra linda. Então é uma maravilha isso que está acontecendo em São José dos Campos, principalmente pela garra dele. O vereador doutor José Cláudio foi convidado a ser coautor da propositura e ficou honrado com o convite. Nós demos um título de utilidade pública para o Instituto Afan e foi votado de maneira unânime. E aí começou a história, né? E com esse título de utilidade pública, que agora já foi sancionado pelo senhor prefeito, o Instituto tem condições de receber emendas, mais incentivos. E aí a gente começou a ter mais contato com o maestro. E a Dulce fez essa propositura e me convidou para entrar com ela, essa honraria. E é muito importante porque o maestro tem um trabalho muito grande na cultura, na música, nessa orquestra comunitária. Bartolomeu é regente, compositor, multi-instrumentista, gestor artístico e faz parte da cultura de São José. Como educador, ele se dedica a propagar o conhecimento da música clássica e a humanidade no Instituto Afan. A nossa missão no Instituto Afan é o desenvolvimento humano. Isso a gente já tem alcançado por meio das ações. Nós temos três pilares importantes, que é a parte artística, então temos uma orquestra. A parte educacional, nós temos uma escola de música. E a parte social, a gente arrecada alimentos. Já arrecadamos mais de duas toneladas, distribuímos para as entidades do município. E a missão principal é fazer o desenvolvimento humano. E a gente tem trabalhado também a formação dos jovens músicos da cidade, oferecendo espaço para eles estudarem, se formarem e se capacitar, para a gente ter um mercado cada vez mais efervescente na cidade. Durante a solenidade, o maestro regiu peças com a Orquestra Comunitária de São José dos Campos. O espetáculo foi prestigiado por autoridades da música e vereadores da casa, como a vereadora Amélia Naomi. Bom, hoje foi uma noite especial, vai ficar marcado. Acho que foi lindo todas as apresentações, a homenagem. Quero parabenizar os dois vereadores, a Dulce Rita e o doutor Zé Cláudio, e dizer que a cidade ganha, a Câmara ganha com essa homenagem. E eu espero que essa orquestra fique por muitos anos. Além da medalha, Bartolomeu também foi presenteado com uma batuta, instrumento utilizado na regência. Ela foi entregue pelo embaixador da música de São José dos Campos, a Cássio Oliveira, que recebeu a batuta das mãos da esposa de Vila Lobos na década de 80. Agora era o momento de passar essa batuta para o maestro Bartolomeu Vaz, que tem uma significância muito grande para mim e para a história da música. São José recebendo o material que foi da esposa do Vila Lobos. Então a ideia é essa. E espero que o maestro Bartolomeu possa aproveitar isso e continuar regendo por muito tempo. Ao fim da homenagem, o maestro agradeceu família, amigos e parceiros. Para ele, foi uma honra receber a medalha na cidade onde nasceu. Muito feliz, né? Muita gratidão, assim. Muitas pessoas especiais estiveram aqui essa noite. Eu, como eu falei, eu estava rodando em outras cidades, né? Onde também recebi homenagens, mas na minha própria cidade. Então eu fico muito feliz, encontrei pessoas muito queridas aqui hoje. Uma noite agradável. Mudando de assunto, para muita gente, fechar a semana com um novo emprego seria ótimo, não é mesmo? E se essa é a sua situação, vale a pena conferir as vagas disponíveis no PATI de São José, aqui na nossa Agenda de Serviços. O PATI, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Açougueiro, ajudante de obras, ajudante de padeiro, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de cobrança, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção e refrigeração, auxiliar de tapeçaria, auxiliar trainee técnico, IRLA, camareira, chapista de lanchonete, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, estoquista, garçom, mecânico de motor a diesel, motorista de caminhão MUNC, operador de caixa, operador de máquinas, operador de telemarketing, operador de vendas para lojas, padeiro, confeiteiro, pedreiro, pizzaiolo, porteiro, responsável de pré-vendas, técnico de informática, técnico de priorização e controle júnior, técnico em eletromecânica e combustão, técnico em segurança do trabalho, tosador, vendedor e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, operador de loja, operador de telemarketing, técnico de priorização e controle júnior e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E neste sábado, dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E eu falo por experiência própria, que doar sangue é muito tranquilo, viu? São poucos minutos do seu tempo que se transformam em anos de vida para outras pessoas. E olha só, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas. Ser doador é um gesto gigantesco de solidariedade. Toda vez que é convocado, o Eri Velton comparece ao Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos para doar sangue. O sangue dele é do tipo O negativo, indispensável para a manutenção dos estoques. Assim que eu descobri que o O negativo, o meu sangue era meio que universal para todos. Então isso aí impulsionou mais ainda a vestir a camisa mesmo de doador. As doações são fundamentais, porque o sangue é insubstituível e não pode ser produzido artificialmente. Apesar disso, dados do Ministério da Saúde mostram que apenas 1,4% dos brasileiros entre 16 e 69 anos de idade são doadores. Realidade superada em São José, onde a solidariedade é suficiente até para atender outras cidades. Na verdade, hoje o serviço tem algo em torno de 213 mil doadores que em algum momento já doou conosco. Nós temos uma média mensal de 2.700 bolsas coletadas Isso é um número muito importante para que a gente consiga atender toda a nossa demanda, já que o serviço atende os principais hospitais em toda a região do Vale do Paraíba. E hoje é muito gratificante para nós, motivo de orgulho mesmo, que nós fizemos uma avaliação e detectamos que 2,9% da população joseense doa sangue aqui periodicamente no serviço. E isso é o dobro da média nacional, já que o Ministério da Saúde afirma que 1,4% da população. Cada bolsa de sangue coletado tem 450 ml e pode salvar até 3 vidas. O processo de doação dura de 40 minutos a 1 hora. É muito rápido para quem doa e essencial para quem recebe. Precisei dessa transfusão. No caso, eu já era doador. O pessoal até pergunta se eu me sei doar depois de ter recebido, mas eu já era doador. Sempre fui doador e continuo até hoje. Eu acho que todo mundo deveria, sabe, quem pode, deveria fazer a doação, porque é uma coisa muito importante, porque você não sabe o dia de amanhã. Como eu precisei, muitas pessoas estão precisando agora, né? E se você quer se tornar um doador, preste atenção nas dicas. Na verdade, doar sangue é muito simples. A pessoa deve ter entre 16 e 69 anos. Nessa questão da idade, é fundamental a gente alertar que os menores deverão sempre estar acompanhados de um dos responsáveis legais. E a primeira doação pode ser feita até os 60 anos. Portanto, até 69 é para aqueles que já são doadores. Além disso, a pessoa deve pesar mais de 50 quilos, deve trazer um documento com foto, ter dormido bem na noite anterior e não vir em jejum. É fundamental o doador tomar um café da manhã, evitando apenas alimentos gordurosos. Vale ressaltar que o doador deve estar em boas condições de saúde. Chegando aqui, o doador vai fazer um cadastro na recepção. Feito isso, ele passa por uma pré-triagem, onde é aferido o peso, a pressão, e é feito um teste de anemia para detectar se o doador tem ou não anemia e, obviamente, que caso tenha, não poderá doar. Passado essa pré-triagem, o doador passa por uma entrevista, onde é avaliado se ele está em condições de realizar a sua doação. Ele é encaminhado à sala de coleta, feito a sua doação, ele toma um lanche conosco e aí ele já está liberado. E para enaltecer quem pratica esse gesto de amor ao próximo, o dia 25 de novembro foi instituído como o Dia Nacional do Doador de Sangue. Aqui em São José, uma semana inteira é dedicada a essas pessoas. No próximo dia 25 de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. É uma data muito importante para nós. Primeiro, para a gente agradecer esses que já são doadores e também os torná-los um exemplo a ser seguido. E com uma novidade esse ano, nós abriremos ao sábado, no dia 25, que é o dia do doador. Estamos esperando vocês, então, para comparecerem ao serviço. Lembrando que o atendimento se inicia às sete da manhã e nós estamos trabalhando nessa semana com um limite de senhas para garantir a qualidade do atendimento dos nossos doadores. O assunto é tão importante que a Câmara Municipal de São José dos Campos prestou uma homenagem aos doadores mais frequentes do município. Eles foram escolhidos para representar todos os doadores da cidade no plenário. Homenagem justa de reconhecimento ao altruísmo desses heróis que salvam vidas de forma anônima. Um deles é o Tiago, que já completou 64 doações e se surpreendeu com a homenagem. Eu fiquei realmente muito surpreso com esse chamado, muito feliz também, algo realmente gratificante. É um reconhecimento que a gente não espera porque a doação é algo realmente que faço voluntário, sem interesse algum, faço realmente por amor e eu fico feliz com esse reconhecimento. Muito importante a Câmara receber os doadores, homenagear, porque é um ato de salvar vidas. Quem trabalha na ponta, nos hospitais, vê a importância de se não faltar sangue para atrasar uma cirurgia, numa emergência de um acidente. Então, é muito importante a gente reconhecer e criar política para incentivar a doação, para perder o medo da doação. Isso é muito importante para a gente estar com o estoque do banco de sangue sempre completo e não faltar sangue. Bom, primeiro de tudo são pessoas vocacionadas, né? Doar sangue é um gesto de vida, é um gesto de cidadania, é um gesto de amor ao próximo. Então, a Câmara Municipal quando faz, como fez hoje, este tipo de homenagem, é um pequeno reconhecimento que nós fazemos para a sociedade, para que homenageie essas pessoas, mas ao mesmo tempo diz assim, você também pode ser doador de sangue, venha nos ajudar, porque os bancos de sangue, eles precisam muito dessas pessoas vocacionadas a doar sangue também. A legislação brasileira tem ferramentas importantes para incentivar a doação de sangue, viu? Inclusive, os vereadores aqui da Câmara aprovaram um projeto de lei para os doadores terem preferência em algumas filas. E quem traz as informações para a gente é a repórter Luizy Montefusco. Luizy, todo doador de sangue tem uma carteirinha, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. dia 25 de novembro é o dia nacional do doador de sangue. Uma data aí para a gente relembrar a importância dessas pessoas que praticam esse ato de solidariedade tão especial. Por isso, eu estou hoje aqui no Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos com o Paulo Pontes, que é o coordenador, né? Do setor de captação de doadores e ele vai falar para a gente sobre uma prática que acontece aqui já há muitos anos, que é a emissão de um cartão especial para quem faz as doações. Boa tarde, Paulo. Como que funciona a emissão dos cartões e como que a gente pode receber um desse? Boa tarde. Na verdade, já a partir da primeira doação, 30 dias após a data da doação, o doador pode retirar o seu cartão de doador aqui no serviço. Na verdade, esse cartão é uma forma de reconhecer aqueles que são doadores conosco e, assim, enaltecer aqueles que são mais fiéis, vamos dizer assim. Então, hoje nós temos o cartão em três níveis. O primeiro deles é o cartão prata, onde a pessoa deve ter feito da primeira à décima doação. Já o cartão ouro é para aqueles que fizeram entre 11 e 20 doações e o cartão platina de 21 doações em diante. Para quem doa pela primeira vez, tem algum reconhecimento, alguma forma de incentivo? Sim, na verdade, quando a pessoa faz a sua ficha na recepção, nós identificamos esse doador com um selinho de primeira doação. a nossa proposta nesse momento é fazer com que todos os nossos colaboradores envolvidos no atendimento desse doador dêem um atendimento explicando melhor o processo. É muito comum as pessoas terem muitas dúvidas na primeira doação, então a gente dá esse atendimento diferenciado até para o doador entender melhor qual o processo a qual ele será submetido. Agora, Paula, eu estou sabendo que além dos cartões, além do adesivo, a gente tem aqui também um lanchinho especial, um atendimento diferenciado e também tem exames gratuitos para quem faz a doação. Como que funciona isso? Olha, o lanche é servido ao longo de todo o ano, mas essa semana obviamente a gente tem aí uma sobremesa especial para os nossos doadores. É fundamental o doador fazer essa alimentação e aguardar pelo menos uns 15 minutos pós doação de sangue. Em relação aos exames, 30 dias após a data da doação, o doador pode ter acesso a esses exames. Para isso, basta ele vir aqui no serviço e preencher uma ficha de solicitação. E nessa semana especial, vai abrir aqui no sábado também, para quem quiser fazer a doação. Qual que é o endereço? Como que a pessoa se prepara para vir? Olha, o serviço ele comumente atende de segunda a sexta, mas como isso é um pedido histórico dos nossos doadores e no sábado é o dia 25, o dia do doador, nós resolvemos este ano abrir ao sábado. E a doação é muito simples, mas o serviço ele fica aqui na rua Antônio Sais, número 425, e aqui no centro, ao lado da Santa Casa. Muito obrigada, Paulo. É isso, Samuel, doar sangue é doar vida. O serviço vai funcionar sábado, então quem quiser doar, por favor, compareça. e lembrando que quem é doador regular de sangue também tem direito a uma folga por ano caso seja contratado pelo regime CLT e também existe uma lei federal que determina prioridade no atendimento dessas pessoas nas filas, no serviço público, no supermercado, comércio em geral e também agências bancárias. É mais um incentivo para um gesto tão nobre, uma doação que parece pequena, mas é essencial para quem precisa. Boa tarde. É isso aí, Luiz. Obrigado. Boa tarde para você. E você aí de casa já sabe tudo o que precisa para ser um doador, então não deixe para depois. E para reforçar, o Banco de Sangue de São José fica na rua Antônio Sais, número 425 e funciona de segunda a sexta-feira das sete da manhã ao meio dia e meio. Não precisa marcar horário, é só chegar e fazer a sua doação. E agora vamos falar de lei? Você já sabe, toda quinta-feira apresentamos para você algumas leis que já estão fazendo a diferença aqui na cidade. Confira. Agora é lei. Com a sanção do Executivo, todas as unidades de saúde da cidade deverão usar a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais para identificar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças acima de sete anos. O objetivo é padronizar o diagnóstico do distúrbio para facilitar o acolhimento dos pacientes e garantir tratamento correto. A lei ainda prevê a criação de um censo para formar um cadastro das crianças com TDAH na cidade. Agora é lei. Já está em vigor a lei que regulamenta o serviço da atividade delegada dos policiais militares que atuam em São José dos Campos. Com a proposta, os agentes poderão participar de ações de segurança no município durante os dias de folga ou no contraturno do trabalho da corporação. A gratificação fica a cargo da prefeitura, assim como os detalhes do plano de trabalho. A atividade delegada é uma maneira de ampliar a remuneração dos policiais e garantir mais segurança nas ruas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara, você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! E o final de semana está chegando, você já sabe o que você vai fazer? O final de semana não é só para arrumar a casa não, viu? Tem que tirar um tempinho para se divertir também. E tem muita coisa boa acontecendo aqui na cidade. Tem várias atrações e a gente vê tudo agora na nossa Agenda Cultural. A Casa de Cultura Rancho do Tropeiro Ernesto Vilela, no distrito de Eugênio de Melo, celebra a Semana da Consciência Negra com a exposição Raízes da África com 12 quadros do artista plástico Sérgio Aparecido dos Santos, Conhecido como Kiki. A exposição segue aberta até o dia 21 de dezembro, a visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira das oito da manhã às cinco da tarde. Nesta quinta-feira, a cantora Adriana Genari apresenta o show Jazz in the Beatles, interpretando grandes clássicos de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. No repertório, canções de John Lennon, Paul McCartney e George Harrison ganham novos arranjos e interpretações jazzísticas, criando uma sonoridade autêntica com experimentações em novos ritmos e formas. A cantora, compositora e educadora musical Ieda Terra reúne músicas autorais e canções populares do interior do Brasil e que marcaram época na era do rádio. Na sexta-feira, às sete e meia da noite, no Sesc, o show é recheado de canções populares que estão na memória das pessoas e que foram escolhidas a partir das canções que tocavam no rádio de pilha da sua mãe. O pernambucano Alceu Valença promete encantar os fãs joseenses com a turnê ao seu dispor neste sábado na Arena Farmaconde. Com 50 anos de carreira e mais de 5 milhões de discos vendidos, suas canções fazem sempre um grande sucesso com o público. O Parque Vicente Naranha recebe neste domingo a musicista e mestre em educação Jublec, que apresenta o show Brasilidades. A cantora estará acompanhada pelo Jublec Trio, celebrando a diversidade do nosso país e encantando o público com sua interpretação e ritmo contagiantes. Para vocês, vamos dançar, vamos cantar e nos divertir muito. Viva a música, viva o samba, viva a música brasileira, espero vocês. Ainda no domingo, o SESI recebe a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga com participação especial da atriz e cantora Zezé Mota. A orquestra, formada por 45 mulheres, vai apresentar o espetáculo Rosas Negras para homenagear grandes mulheres negras, compositoras e intérpretes da música popular brasileira. E o tempo está meio fechado, não é mesmo? Mas será que as temperaturas vão cair? Vamos ver agora como fica o tempo na tarde desta quinta-feira e também amanhã. Quinta-feira de sol entre nuvens, grande chance de chuva durante a tarde. A temperatura máxima esperada é de 30 graus e a mínima de 21. Amanhã, sexta-feira, também pode chover a qualquer momento. O tempo fica nublado a maior parte do dia com alguns períodos de abertura de sol entre nuvens. As temperaturas caem um pouco, a máxima prevista é de 24 graus e a mínima de 16. E o boletim de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Câmara nas nossas redes sociais nesses endereços que estão aqui na tela. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã no Semana Legislativa uma e meia da tarde. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.